Música Na tarde de sexta-feira, uma parceria da Polícia Civil e a Polícia Militar vieram até uma residência do Felipe, ele é suspeito de ter feito um roubo na cidade de São Mateus e foi reconhecido. A Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar vieram até essa residência, onde mora o Felipe, aqui na Vila Almirupaiva, na rua Nossa Senhora de Fátima e nessa residência aqui foi encontrado uma substância aparentando ser cocaína. Os policiais militares, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e também a Polícia Civil se encontra nessa residência e o Felipe foi encontrado aqui nessa residência. Olha, esse é o momento que o Felipe está sendo conduzido pela Polícia Militar e a Polícia Civil para a Delegacia de Polícia o Felipe foi encontrado na casa do Felipe, com a quantidade de uma substância aparentando ser cocaína Felipe, você quer dizer alguma coisa sobre essa droga sua? Falar alguma coisa, Felipe? Pra gente? Aí o Felipe não quis falar, o Felipe é suspeito também de ter roubado, ter feito um roubo lá na cidade de São Mateus quando a Polícia chegou aqui e encontrou essa quantidade de drogas. Vamos tentar conversar de novo. Felipe, o que você tem a dizer sobre essa droga sua? Você é usuário de droga, Felipe? Sou. Você é usuário? Você tem a dizer... Só pra você usar, é, Felipe? Só pra você usar, é só pra consumir, como é que é a situação? É. Só pra usar. Primeira vez que você é preso, Felipe? Você vai ter passagem pela Polícia? E respeito do roubo lá em São Mateus, você tem alguma coisa a ver? Não roubo não, só roubei lá em São Mateus não. Mas você teve nesses dias lá em São Mateus? Teve não. Não. Todo tempo aqui, ó. E se as vítimas reconheceram você? Pode ir lá. Você trabalha, Felipe, de alguma coisa? Você trabalha de quê, Felipe? Eu trabalhava isso, nasceria muito tijolos ali. E essa droga, Felipe, é pra usar ou pra vender? Pra usar, sim. Pra usar, né? Você compra aqui mesmo, vai acabar essa copa aí? Sei lá. Mas tá toda embaladinha, tudo, você compra onde? Olha o momento que o Felipe chega aqui na delegacia de polícia, na viatura da Força Tática, aí o Felipe que foi conduzido, é, e na residência dele foi encontrado uma grande quantidade de drogas, é uma, uma, uma substância aparentando a ser cocaína. O momento que ele tá chegando aqui na delegacia de polícia, o grande Felipe aí, esse daí o Felipe, conduzindo. Felipe, mais uma vez, você é usuário de droga mesmo? Sou, moço. Há quanto tempo? Há um pouco de tempo, é isso. Mas aquela quantidade de droga ali, Felipe, não é muita coisa pro usuário, não, você diz que não trabalha, e cocaína, Felipe? Não, não. Você usa cocaína, crack ou o que é? Só cocaína e maconha mesmo. Essa droga toda ali era sua? Era. Em relação a... Você diz que não trabalha, aquela quantidade todinha de cocaína sairia cara pra uma pessoa que não trabalha, né, Felipe? Ali teve o custo de cocaína. Felipe, em relação a suspeito de você ter praticado um assalto ali em São Mateus, procede ou não? Procede não, fui eu não. Procede não, né? Procede não. Você estava aonde ontem? Ontem estava em casa. Em casa, né? Felipe, mas não deu certo, a polícia chegou lá, encontrou essa quantidade de droga, e você pode ser aí condenado por tráfico de drogas, né? Pela quantidade. Você chega no saco dali, você passa quantos dias pra usar aquela droga toda? Não. Comprou por quanto aquela droga toda, Felipe? Não lembro não. Não lembra não. Foi a primeira vez que você é conduzido? Não. Você foi conduzido por por que assim? Você foi conduzido outras vezes, Felipe? Por que foi? Tem quantos anos, Felipe? 28. 28 anos. Então, realmente é só usuário? Aí, o Felipe aí, no que falou com a nossa equipe de reportagem, você falou de livre, escutou de vontade, ninguém obrigou você a falar, não foi? Você falou porque você quis aquilo, não foi? Felipe falou porque ele quis aqui, ele liberou aqui a gente pra falar com ele aqui, e ele disse que não é usuário de, ele não é traficante, é usuário de drogas, mas pela quantidade de drogas, ele disse que não trabalha, e comprar aquela quantidade de cocaína é um pouco estranho, mas ele foi apresentado aqui pela EFT, foi um trabalho conjunto da Polícia Militar, Serviço de Inteligência, e os investigadores da Polícia Civil estão trabalhando em conjunto e estão dando nisso, prisões de várias pessoas aqui na cidade de Bacabal. É polícia nas ruas, bandidos atrás das grades. Repórter Ray Lima, pra TV Difusora.